A palavra trouxe salvação O que sempre vem Por idade para o meu coração Ela me leva a outra dimensão Pra combater o mal Nas regiões silenciais O coração é Deus A paz transpirá A guerra sem chá Sem sangue a derramar Guardei os meus pés O meu coração Com a mente protegida estou Segurando a espada na mão Minha velha voz inteira o seu jogo Na batalha eu ganhei proteção Com a mente protegida estou Segurando a espada na mão Eu convivo antes de campeão Eu me busquei Na palavra eu estou de pé Na palavra eu é minha fé Eu te amo ao Senhor Te adorei Eu te busquei Quando me reflete o ser Tu ama, tu não sei E com a minha decisão E com a minha decisão O meu coração Eu me defendi E atarei Quando me reflete o seu jogo Com a mente protegida estou Segurando a espada na mão Minha velha voz inteira o seu jogo Na batalha eu ganhei proteção Com a mente protegida estou Segurando a espada na mão Eu convivo antes de campeão Eu me busquei Na palavra eu estou de pé Na palavra eu é minha fé Eu te amo ao Senhor Eu te adorei Eu te busquei Quando me reflete o ser Tu ama, tu não sei E com a minha decisão Todo mundo me reflete E atarei Igreja, glória a Deus De quem é a vitória? É do povo de Deus Igreja, glória a Deus De quem é a vitória? É do povo de Deus Eu tenho capacete da salvação Eu tenho capacete da salvação A coração da justiça no meu coração A coração da justiça no meu coração Vai ver aí nos pés Vai me aparação Tomou o evangelho Quando eu aprendi a dor Vem para a espada no escudo Estou bom para lá Perfeita, ataque, não posso vacilar A palavra eu me pego Nunca prevalecerá Contra a igreja Que não pare de orar Entre os reis Na palavra eu estou de pé Na palavra eu é minha fé No dia mau, Senhor Te adorei Te busquei Quando eu me reflete O ser Tua matura eu sei E com muita prescrição Oh, me defendi Entre os reis Na palavra eu estou de pé Na palavra eu é minha fé No dia mau, Senhor Eu te adorei Te busquei Quando eu me reflete o ser Tua matura eu sei E com muita prescrição Oh, me defendi Me adarei Entra sabe Tua matura eu sei Amém.